Salve, salve, galerinha. Muito bom dia. Começando a semana aí, né? Hoje é dia... Dia, dia, dia. Que dia que é hoje? Vamos ver. Hoje é dia 27. 27 de janeiro, segunda-feira. Agora são 7 horas e... 50 minutos. Estamos começando a descer aqui a Serra de Garuba, né? Começando a descer a Serra de Garuba aqui. Bem devagarote. Vocês já sabem, né? Para não derramar a água do corote. Ali na frente está indo o meu amigo Luciano. Coroa do trem, o destino aí é Itajaí. Finalizar o contrato ali em Itajaí. Esse contrato a gente começou lá em Itarumã. Interior de São Paulo. Chegamos no sábado. Eu cheguei no sábado, ele também chegou no sábado. E aí passamos o sábado e domingo em casa aí, praticamente. E agora vamos recomeçar a semana, né? Vamos ver o que o criador reserva para nós aí. Estamos descendo com o freio motor aqui, né? Eu, pelo menos, né? Descendo com o freio motor ligado aí no terceiro estágio. A gente praticamente, nessa marcha, estamos com uma oitava marcha, né? Você usa muito, muito pouco o freio motor. Se baixar uma marcha a mais, você nem pisa no freio. A rotação vai ali a 1.600, 1.700 giros. Ela aumenta um pouquinho, daí dá um topazinho no freio ali, de boa. Baixei para uma sétima aqui, né? Pode ser bem sossegado. E numa sétima marcha, você praticamente... É quase que... É quase que impossível você ter que pisar no freio. Como eu disse, né? Está com o caminhão bom, tudo de freio bom, freio motor. Mas, mesmo assim, né? Você não precisa ter pressa para descer serra. E... Essa serra aqui também, você não precisa se preocupar, não. Mas, eu vou... Vou acabar fazendo filo ali, né? Ela tem três faixas, né? Se tiver algum caminhão que esteja com uma velocidade maior que a sua, ou menor, O caminhão tem a possibilidade de ultrapassar, e a mesma coisa você. Se você pegar alguém que esteja andando mais devagar que você, Você também tem a... Tem a opção aí, né? De três faixas aí, para você, de repente, estar ultrapassando. Que vai ser o caso agora. O caminhãozinho está descendo aqui, está fumaceando tudo ali, peitado. Mas, no começo da serra, já está fumaceando assim. Eu já fiz vários vídeos, né? Falando de descer serra, essas coisas assim. Não muda nada. Sempre... As mesmas situações, praticamente, aí, né? Você... O pessoal já sabe, aí, né? Tem que estar com manutenção em dia e não ter pressa. Como é que você tenha na mão, aí, uma máquina, né? Você... Tem que ter ciência de que... Não é porque você está com um super caminhão, bom de freio, bom de freio motor, Tudo certinho, que você vai querer te espinguelar, descer tudo rápido. Desce devagar e... Se precisar parar, você já sabe, né? A tua velocidade vai permitir que você pare... Sem... Sem susto. A velocidade da serra aqui é 60 km por hora, né? Também já falei isso em outros vídeos. Mas não é porque é 60 que você vai descer a 60. Está a 60, desce a 40, 50 por hora. E aí, né? Nesse meio tempo, além de você... Aumentar a segurança, né? Sua e, né? Dos demais, né? Que estão trafegando aí pela mesma estrada aí. Você ainda tem a oportunidade de apreciar a paisagem enquanto desce bem devagar. Sempre prestando atenção nos dois retrovisores e... Curtindo a paisagem ao mesmo tempo aí. Depois que eu ultrapassei aquele... Aquele caminhãozinho lá que eu falei lá... E tal com o... Com o Maciano lá... Eu pisei no freio uma vez. Olha que eu aproximei do Luciano. Pisei no freio uma vez. O BC aí, ó Deve ser o... Esqueci o nome do rapaz lá Eu trabalhei com aquele caminhão Aquele highway lá da BC Que eu gravei vídeo com ele É o Tita, o Titanic Pisei no freio mais uma vez Duas vezes, né Você vê, né O espaço que eu... O trecho que eu andei Sem pisar no freio Pisei duas vezes no freio Desde que eu passei aquele caminhão lá Mas só porque eu me aproximei do... Do Luciano ali Senão não teria nem pisado no freio E o que a gente está transportando aumenta aí e muito, né? A responsabilidade O cuidado tem que ser triplicado Você não está descendo com uma carga simples Com uma carga comum, né? Você está descendo com um produto inflamável Com um produto perigoso Então, é essencial que você tenha muita cautela E não tenha o mínimo de pressa para descer a serra Você vai terminar de descer a serra e não vai ter... Você vai colocar a mão nas rodas da carreta ali E até do cavalo mesmo Vai estar a temperatura normal Não vai ter subido a temperatura Não vai estar fumaciando nada Nossa, que vista que tem aqui, né? Meu pai, uma coisa linda de se ver essa serra aqui também Olha o NHzão aí, o 380 O 380 Eu escolhi alguns vídeos ali, mas eu estou só com 25 minutos, 24 minutos de memória livre, então esse vídeo vai ter em torno de 24 minutos, beleza galera? Lá em cima, antes de começar a descer a serra, tem os avisos luminosos na estrada aqui, e já avisa como é que está o trânsito, tudo, e daí já falou que estava interditado a área de escape, a área de escape estava interditada. Eu não sei se é desse lado aqui ou se é do outro lado. Eu acho que era do outro lado, sabe que eu nem reparei? Eu acho que é do outro lado, sabe que eu não sei se é do outro lado... A área de escape que está a 200 metros aqui, então acho que é a outra, eu acho. Se tiver o interditário, então deveria ser a outra. Eu nem sei se a outra está pronta, se não está, não sei como é que está lá, mas essa aqui não está interditada. Eu não sei se a outra. Eu não sei se a outra. Eu não sei se a outra está pronta. Eu não sei se a outra está pronta. Quando termina a terceira faixa, acaba a serra, negativo. Ainda tem uns 7, 8 quilômetros de serra ainda. E esse trecho aqui é o que o caminhão mais embala, a partir daqui. Quando termina a terceira faixa aqui, essa é a parte que o caminhão mais embala. O que é uma retona, mas é uma descida bem forte. Tem gente que chega aqui e larga, mas o ideal é você segurar até o final dessa descida aqui, pelo menos. Aí você vai ficar bem mais tranquilo. Não teve pressa para chegar até aqui, porque vai ter pressa a partir de agora. Daqui a pipoco nós passamos a divisa ali. Vamos ver se vai dar tempo de passar a divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. Desligando o freio do motor. Agora tudo de bom. É galera, deu um corte aí no vídeo aí. Deu um corte no vídeo aí, eu nem vi. Mas vamos terminando aí, tem mais 5 minutos ali. Então vamos gravar esses 5 minutos, daí eu faço um... Eu edito o vídeo ali e fica como se fosse um só. Vocês viram, provavelmente vocês tenham visto ali que... Eu não lembro qual foi a última frase que eu falei. Daí eu acho que fui ajeitar o celular e acabei parando o vídeo ali. Mas não tem problema, retomando agora aqui. Vamos editar ele e vai ficar como se fosse um só. Falha nossa. Acho que vai dar tempo de passar ali no... Vamos ver se nós conseguimos passar pelo menos o pedágio ali. O pedágio está 6km, 5 minutos de vídeo é capaz de dar. Então galera, eu vou finalizar aqui agora porque o vídeo está parando sozinho. Não fui eu que parei não. Vou terminar aqui, daí eu vou editar ele aí. Beleza? Não sei porque que ele está. Eu acho que é porque deve estar pegando o sol bem de frente com o aparelho ali. Ele esquenta muito e acaba parando a gravação. Beleza? Então eu vou editar aí. Desculpa esses cortes aí. Tá bom? Desculpa os cortes. Involuntários aí. Um abraço para todo mundo. Obrigado para quem está se inscrevendo. Obrigado aos antigos que já estão inscritos há mais tempo aí. E quem não é inscrito se inscreva no canal aí. Dá o like lá. Beleza? Eterno abençoe. Boa semana para todo mundo. Bora trabalhar.